Maria Cândida, Maria Cândida, o que você achou da ideia? Você pretende também participar? O que você despertou de curiosidade nesse projeto Startup Nordeste? Primeiramente, boa tarde. Eu gostei muito de vir na palestra, porque pela primeira vez eu tive esse contato com esses termos que a gente acha que é algo muito longe da gente, mas que eu percebi que pode ser sim algo simples você começar com uma ideia simples de desenvolver ela, chegando a transformar até numa Startup, né? Eu vou me inscrever, eu tenho uma ideia que vem me perturbando faz bastante tempo e eu espero que dê certo. Maravilha. E eu gostei muito e eu acho que vai agregar muito para o meu futuro.